Ok, ok, vou destilar o meu veneno. Bota a imagem dele, olha que beleza, o doutor César Antônio Fagundes. Tá brilhando na novela, mas olha só a decisão do Antônio Fagundes agora na Globo, atenção. Ele não vai participar de programas da Globo, Ana Maria Braga, video show, se não ganhar um cachê. Ele quer direito de imagem também nas reprises das novelas, a tarde na Globo e cachê se participar de outros programas. Doutor César tá bravo.